A imensidão do Rio Grande, em qualquer lugar que eu ande Sempre tem alguém dizendo que agora eu vou falar Pra dizer se o tempo é feio ou se é lindo sarandeio Se o churrasco tá bem bom, todo mundo diz Se o mate tá lavado ou se logo foi cevado Quando dá água na boca, todo mundo diz masbar Quando dá água na boca, todo mundo diz masbar É assim que se fala, o gaúcho coisital O índio lá do interior e o moço da capital Masbar, por ser bem daqui, tem sentido universal Masbar, por ser bem daqui, tem sentido universal Fui dizer barbaridade, recorçando de ansiedade Deu vontade de atalhar, mas é uma baita verdade Nem dá tempo de pensar, é mais que uma expressão Não sou eu, é um coração que sai dizendo masbar É mais que uma expressão Não sou eu, é um coração que sai dizendo masbar Na imensidão do Rio Grande, em qualquer lugar que eu ande Sempre tem alguém dizendo que agora eu vou falar Pra dizer se o tempo é feio ou se é lindo sarandeio Se o churrasco tá bem bom, todo mundo diz masbar Se o mate tá lavado ou se logo foi cevado Quando dá água na boca, todo mundo diz masbar Quando dá água na boca, todo mundo diz masbar É assim que se fala, o gaúcho coisital O índio lá do interior e o moço da capital Masbar, por ser bem daqui, tem sentido universal Masbar, por ser bem daqui, tem sentido universal Fui dizer barbaridade, me coçando de ansiedade Deu vontade de atalhar, mas é uma baita verdade Nem dá tempo de pensar, é mais que uma expressão Não sou eu, é um coração que sai dizendo masbar É mais que uma expressão É mais que uma expressão, não sou eu, é um coração Que sai dizendo masbar 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 Masbar